Muito importante, né, que já em primeira mão quero agradecer ao governo do estado, através do nosso governador Mauro Mendes, a nossa primeira dama, Virginia Mendes, que esse programa é os olhos de ouro dela, né, ela criou isso, idealizou isso com muito carinho para atender a toda a população matogrossense. E nós gestores, né, fomos atrás, né, através da Secretaria de Assistência Social, então a nossa secretária Andréia, toda a equipe, a Deusirene, a Maria que vai estar acompanhando com muito carinho para proporcionar isso à nossa população. Então o programa Ser Família, ele tem esse olhar cuidadoso para a família, né, que não basta, às vezes, só atender ali de imediato, é pensando no futuro dessa família. E pensar no futuro é pensar em estudo, é pensar em capacidade, é incapacitar os jovens, os adolescentes, os mais velhos, as mulheres em especial, né, para que ela consiga ser capacitada, ter uma renda melhor para estar ali auxiliando a sua família. E sem contar que isso contribui muito com a população de autogastas, né, essas mãos de obras qualificadas, melhorias de emprego e, claro, remuneração melhor ainda. Com certeza, né, hoje o mercado de trabalho, né, nós aqui, quero agradecer também ao Lucas, que está à frente do Cine, né, fazendo com que, hoje nós já conseguimos com o Cine ver o nosso mercado de trabalho, porque falta, né, a capacitação. E aí a gente busca essas parcerias através do governo, através da CETASC, né, junto com o Senai também. Então, o que acontece? Isso é para melhorar, melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda familiar e, sim, melhorar ali, eu falo que ainda é mais o ego profissional, né, a pessoa, né, se sentir capacitada, se sentir qualificada, porque, graças a Deus, nosso município tem um campo de trabalho muito amplo, né, e nós estamos vendo aí todos os dias a falta de mão de obra.